A gente vai agora levar as canas pro carro, depois a gente vai pros quilos, ó Chegamos aqui no cubo da montanha Agora a gente vai no mais alto, gente Yeah, ódio! Todo mundo pronto aqui, tá pronto pra ir voltar pra casa? Eu tava pronto duas semanas de praça Chegamos! Olha o quilo Esse menino tá meio doida Ela começou no vídeo aqui, gente Colocando a minha roupa que a gente vai esquiar Ai, meu marido, vamos tentar, né? Mas a gente vai começar esse vídeo direito, né? E aí, gente, belezinha, só rápido no canal Brasil Estou aqui, colocando a minha roupinha de neve Vamos ir, tem meu marido, porque eu tô pra montanha Tentar esquiar, né? Vem cá, esquiar Porque sabemos que eu não sei fazer nada de esquiar Hoje vamos ficar na casa dos priminhos Com a Luna, meu cunhado, meu marido Vai com a gente também, só que aí Ele vai ficar com a hora lá dentro da recepção Então, na partezinha onde as pessoas ficam cobertas, né? Tentinho, ela fica com a corora E aí, quando tem uma erguência, a gente vai lá pra esse tempo Ui! Meu Deus, porque o menino que era tesoura gigante Parece uma tesoura gigante, né? E aí, ó, então vocês viram, eu tenho duas calças, né? Tem uma calça que tá aqui, que é uma legging, ó Aí tem essa calça ali, tem essa que é a calça de esquiar Vou colocar essa meia, que é a meia super grossa, mas muito grossa mesmo Que é pra poder colocar a bota pra esquiar, né? Então é ótima essa meia Aí eu vou colocar também duas jaquetas Essa aqui do meu marido Vou colocar essa jaqueta aqui super quente Vou colocar uma outra também, que é a minha branca Pronto, baby? Tô! Quem vai cair mais, hein? Você ou eu? Acho que você é Claro você, você nunca fez E você já esquiou tanto, né? Eu da Olimpíada Comparar com você, vai parecer assim? Veremos, veremos, gente Vocês vão ver também A gente tem que trazer a GoPro Cadê a GoPro, né? Você mereceu? Você deu isso, né? Tá indo pra mim Parece pra mim Eu não sei como tocar um botão Como gravar? Não, vai saber, né? Às vezes é difícil Enfim, a gente vai agora levar as crianças pro carro E de dia da casa do meu cunhado E depois a gente vai pro Skizor Até mais! E depois a gente vai levar as crianças pro carro E depois a gente vai levar as crianças pro carro E depois a gente vai levar as crianças pro carro E depois a gente vai levar as crianças pro carro E depois a gente vai levar as crianças pro carro E depois a gente vai levar as crianças pro carro E depois a gente vai levar as crianças pro carro E depois a gente vai levar as crianças pro carro E depois a gente vai levar as crianças pro carro E depois a gente vai levar as crianças pro carro E depois a gente vai levar as crianças pro carro E depois a gente vai levar as crianças pro carro E depois a gente vai levar as crianças pro carro gente, já deixamos a Luna e Mônima na casa do meu cunhado, de monomarito né, e eu tô aqui agora no carro, tá eu, baby, a aurorinha, né Aurora, yeeey, olha essa vista, gente, e é isso, a Luninha tá bem, tá feliz lá com a tia dela, e os priminhos e o óleo, né, todo mundo bem, a gente vai fazer agora o que chama de night skin, que é quando você vai esquiar à noite, eu tô muito feliz, muito animada, nunca fiz ski, né, só brinquei lá naquele morrinho naquele dia, mas só isso, então assim, não lembra como vai ser, eu assisti uns videozinhos no YouTube com a Aron, pra meio que aprender os princípios mais básicos, mas eu tô com medo, então a gente vai ver o que a gente vai fazer, tem um negócio que é Bunny Hill, que é um morrinho bem pequenininho assim, que é mais pra criança aprender, pra quem realmente nunca fez, tá aprendendo, então a gente vai começar por esse, aí depois se a gente ver que tá gostoso, tá confortável, a gente vai pro próximo, que é o grandão mesmo, né, mas vou mostrar pra vocês, tá com a GoPro aqui, vou ter que ver se eu consigo gravar, tá só animada, vai só eu e o Aaron, né, a aurinha, vai ficar lá na recepção com o meu cunhado, tem um de Lodge, acho que é isso, então, é, ui, já tá chorando, já tá chorando, ixi, homem, capaz dela chorar um dia inteiro, chegamos aqui no topo da montanha, olha ali como é, o resort de esquiar, meu cunhado tá ali com a Luna e com a Aurora, meu marido tá terminando de arrumar, ó, tudo bem, capadinha, minha roupinha, minhas botas de esquiar, os esquis estão aqui dentro do carro, e é isso, vamo lá, vamo ver como vai ser, tô animada, carinha dela, gente, olha nós, estamos aqui, vamos descer pela terceira vez agora, gente, é um morro de ganho, não dá pra ver aqui, né, porque tá, estamos no topo, ó, mas olha o pessoal ali descendo, Ah, muito bonitinho, dá um medo danado, gente, dá um medo da pega, eles vão morrer, mas a segunda vez bem mais confortável do que a primeira, ainda tô bem mal, né, prendendo, mas bem melhor a segunda vez, talvez for mais rápido, né, mas é isso, vamo agora pra terceira rodada. Gente, fomos quatro vezes, né, bebê, até agora? Ah, acho que é mais que isso. Mais? Mas olha, hein, cheque, ó. Quatro vezes. Ih, no topinho da montanha, subindo no carrinho, ó, também não tem, né, o que você tá achando? Sim, muito bom. Ah, acho que a gente tá indo tranquilo, ó, já tô bem mais confortável agora, não caí, as últimas duas vezes eu não caí, então tô feliz. Sejamos umas três, na verdade, eu acho. Você foi muito rápido a penúltima vez. Sim, é porque eu tava indo rápido, eu meio que perdi o controle, mas eu não caí, eu segurei as pontas e continuei, né, mas enfim, ó, tá chegando aqui agora, a gente vai mais uma vez. Tá gostando, bebê? Claro. É, ele já fazia isso, né, com a sua família. Uma vez no ano, duas vezes no ano, seis e um. Mas tá legal, tô gostando, bem divertido. Gente, já foi umas sete vezes, eu acho, desce no mínimo, sete vezes. Não sei se foi mais ou menos, mas umas sete no mínimo, acho. E agora, acho que a última vez a gente vai descer. E esses óculos aqui, eu não gosto de pôr no olho, fica difícil de enxergar e nem tá tão frio assim, então eu só deixo aqui, teste um pouco mais o rosto, só fica mais quentinho assim, ó. Mas é isso, gente, ele vai tentar gravar pra vocês, mostrar minha evolução, dá pra ouvir sim. Mas é isso, gente, vamos lá ver como que tá minha evolução agora, eu acho que já evolui bastante, já tô aprendendo. Tá bonitinho, tá bonitinho, ó lá. Vamos ver se ele consegue, né, que ele vai tentar gravar enquanto a gente tá descendo, né, baby? Ó, o que é isso? Vixe, Maria. Ó, o que é isso? Ó, o que é isso? Ó, gente, como é, ó, que legal. Passa o cartãozinho, meu cartãozinho tá no meu bolso. Aí eu chego aqui, ó, pertinho. Aí a gente chega aqui, ó, pertinho, até que a pouco a cadeirinha vem, ó. Obrigada. Ah, muito legal, baby, tô adorando. Muito divertido. Tá muito medo no começo, nossa, muito medo. Depois você consegue, você percebe que você consegue parar, você aprende a parar, né, quando eu tô aprendendo. Mas eu já consigo ficar mais confiante, consigo parar, pelo menos. Aí é de boa. Ah, muito legal. Tá freaca danada. É sete e meia agora. A Aurora ainda tá com o meu cunhado, o irmão do marido, no restaurante, que é um desses prédios aqui, ó. Tá vendo, ó? E ele já tá lá com ele, ele tá mandando mensagem, fala que ela tá bem, tá lá de boa, tava dormindo. Minha cunhada, a esposa do meu cunhado, mandou mensagem, falando que a irmã tá bem, mandou foto, eles tão comendo pipoca. A Luna, o Orion, e mais os quatro filhos, os cinco filhos deles, né? É aquela família que veio visitar a gente, que não é na Flórida. E é isso, gente. O caso acabando aqui, vamos fazer a última vez e voltar pra casa. Amei, muito legal. Olha a situação, tô acabada. Tô aqui já no restaurante, onde o cunhado tava com a bebê, ela tá aqui mamando. Igual assim, tava achando, não tô fazendo nada, gente. E agora é isso. Não merece pegar um hambúrguer ali pra mim, com a mãe de ontem. E a gente vai pra casa. É a Aurora. É um monte de tempo, né? Mas foi muito divertido, espero que eu tenham gostado. Tô toda dolorida, olha minha mão como que tá. Não sei se dá pra saber, mas tem um calo aqui, ó. Não dá pra ver bem, mas tá cheio de calo. Minhas pernas tá doendo muito, meu bumbum tá doendo demais. Nos braços, nos ombros, putz. Vou tá acabada amanhã. Mas foi muito divertido, eu amei, amei, amei. E pra quem gosta, quem quer tentar uma vez, que é assim que nem eu fiz. De primeira vez na vida, né? O ski à noite é bem mais barato. Então por isso que a gente fez um night skin, chama, né? Ski à noite. Então pra quem quer começar, a partir das quatro horas da tarde. Aí começa a valer por night skin, que é o ski à noite. Então vale super a pena, porque é bem mais barato. Porque realmente é caro. Chega, tipo, ser 120, 130 dólares. Só pra você ir uma vez, então, assim, né? É caro. Então valeu a pena. Foi super divertido. Amei. E as crianças também lá na casa dos primos. Então tudo tranquilo. A gente vai pra casa agora daqui a pouquinho. Mas é isso, gente. Um beijo pra vocês. Espero que tenham gostado. Deixa aqui nos comentários se você gostaria de esquiar. Se você já esquiou, já viu neve, tá bom? Beijo pra vocês. Obrigada por ter assistido até aqui. Tchau. Tchau. Vamos, gente. Vamos descer o morro com essa coisinha. Obrigada, Nicole. E o Isoli vim pensar pra gente. A nossa última atividade na neve. Vambora. Cadê as crianças? Meu pai já sumiram. Olha só, gente, que legal. Olha o morro. O óleo tá lá embaixo. Não sei se vocês conseguem ver. O óleo vai descer agora. Tentei com o óleo, mas não deu certo não. Muito difícil com ele. Olha eles lá embaixo. Yeah, óleo. Yeah, óleo. Vai, Luninha. Vai, Luninha. Vai, Luninha. A gente veio tudo com os priminhos, era tudo aqui, ó. Ele amou. Gosta, amou? Ele sempre está falando. Mais, quero mais, quero mais. Deixa eu ver. O que é você, Luninha? Gostou, Luninha? Yeah. Que mais? Ok, galera, vamos lá. Olá, galera. Agora a gente vai no mais alto, gente. A gente deixou as crianças tudo lá na van, ó. A van lá, as crianças tudo na van com a minha cunhada. A gente vai descer esse morrão enorme, tipo, uns 10 minutos descendo. Vai, Deni. Go, Deni. You can do it. Go, Ben. Agora eu vou, gente. Vambora. Good job, Deni. Good job, Deni. Good job. Oh my gosh, olha a pegada, gente. Não sei se vocês veem. Tem uma pegada, gente. Olha isso, gente, as pegadas. Tô passada. Oh my gosh, let's get out. Gente, esse aqui. Tá muito mais medo. Ready? Okay, go. Vai, Deni, vai. Oh, minha nossa. Vamos lá, Deni, let's go. Tem um rio ali embaixo, gente. Oh, minha nossa. Gente, que loucura que foi. Muito legal. É demais esse negócio. Gostou, baby? Ah, sim, foi legal. Foi divertido, né? Ah, amei. Muito legal. As coisas fizeram também. A Luna foi, o Oreo foi para o meu esposo, o meu cunhado. Foi toda a família toda. Muito divertido, adorei. Você gostou, Mat? Foi. Foi incrível. Ótimo. Muito divertido. Sim. Foi muito divertido, gente. Amei. Vamos pra casa agora. Vamos lá e começar a empacotar as coisas. A gente vai voltar pra casa amanhã. Não posso esperar. Acabamos de chegar aqui no restaurante. Vamos tomar nosso almoço. Comer nosso almocinho. Vamos nos divertir hoje. Vou mostrar pra vocês como vai ser nosso dia. Penúltimo dia nosso aqui em Utah. Já vamos voltar pra Florida. Não vejo a hora. Glória a Deus. Tô cansada de Utah já. Desse frio. Quero voltar pra minha casa. Como é bom voltar pra casa, né? Nossa. É a primeira vez que eu tenho uma casa, né? Pra voltar. Então é muito gostoso o sentimento de voltar pra casa. Então tô muito animada. Mas ainda temos mais dois diazinhos aqui, né? Então vamos aproveitar. Espero que vocês gostem. Deixem um like nesse vídeo. Compartilhem esse vídeo. Porque ajuda muito o aquecimento do nosso canal. Olha isso. Ei. Vamos ver. Vocês tão fazendo, hein? Esses dois só aprontam. Mas é isso, gente. Deixa um like. Se inscreva no nosso canal do YouTube, tá bom? E a gente se vê daqui a pouquinho. Olha essas montanhas, hein? É lindo, né? Estamos aqui no centrinho de Draper, que é onde a gente tá ficando, na casa da minha amiga, né? Nós fizemos troca de casa. Nós morávamos aqui, éramos vizinhas. Então, éramos vizinhas por quase um ano. Tô com a quantidade de tempo que a gente morou aqui em Draper, em Utah. Mas estamos chegando agora nesse restaurante, ó. Chama Chucarama? Chucarama. É um buffet. Eu nunca vim, mas vamos experimentar. Vamos ver, né? A gente tava planejando ir no Costa Vida, que é mexicano. Mas vamos tentar aqui pra ver como é. Muito legal, ó. 13 dólares, comer à vontade. Menu de almoço. Tá lotado, ó. Olha que lindo aqui dentro. Olha que legal, gente. 13 dólares e inclui já a bebida também. Vem o que eles têm aqui. Nossa, tem sobremesa. So, dessert are included too? Yep. Uau, that's amazing. Olha só, gente. Ah, sobremesa também é inclusa. Tô passada, baby? Tá bom esse preço? É buffet. É buffet, gente. Nossa, que legal. Tô chocada. 13 dólares com bebida e sobremesa. Tô no céu. Vixe. Que louco, né, filho? Enfim, olha que bonitinha a salada. Ó, tem aqui a salada. O que é isso, gente? Sei lá que que é isso, mas enfim, ó. Ah, batatinha, saladinha de batata. Tem frutinha aqui também, gelatina. Olha, gente, gostoso. Vários tipos de coisinhas. Esse aqui é um buffet com comida bem americana. Bebida incluso, né? Olha aqui, tem pizza. Tem franguinho. Hum, hum, olha aqui isso aqui, ó. Franguinho com barbecue, ó. Acho que é carne, na verdade. Porco, sopinha, pãozinho. Isso aqui é esse tafim, que é tipo um negocinho de pão. Gente, que legal. E aqui, ó. Como hoje é quinta-feira, eles falaram que é o dia do buffet mexicano. Então, essa parte do meio é tudo mexicano pra tacos, ó. Que legal. Então, tem enchilada. Isso aqui tem frango, batata. Por exemplo, batata molinho, ó. Gravy, eles chamam. Molinho assim de casa, sabe? Mac and cheese, macarrão com queijo, batata frita. Muito legal, gente. Mais salada aqui, ó. Bastante opção. Legal. Olha só os cookies. Chocada, gente. Olha o tanto de cookie. Tudo incluso. Olha que tem manteiga e geleia. Enfim, um monte de coisa. O Aro já tá ali na comidinha mexicana. Ó, enchiladas de frango. Vou pegar também. Ó, gente, que legal a parte de tacos. Nossa, eu tô chocada. Realmente, tudo pra fazer o taco. O guacamole, olha só a saladinha. Ó, então a gente vai pegar um taquinho aqui, ó. Pronto. O taquito. Aí agora, vamos colocar, ó, filho. Vamos colocar primeiro o arrozinho e o feijão, ó. Calzone. 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 comecei aqui com o meu pratinho bem americano, eu sou pizza, batatinha, o olho com o mexicano, né, olha, a loninha tá aí também, de comida mexicana, o olho também, né, baby? a hora você tava falando assim, nossa, esse prato tá pequeno, normalmente eu como muito, normalmente eu enche prato, mas começar de pouquinho em pouquinho, né, a aurorinha tá aqui, gente, o que você tá fazendo a aurora? E aí, comendo papel, moleque? Olhem, gente, todo hippie, ele me perguntou o que que é hippie, é esse aqui, meu estilo nem assim, filha, cabelo, ó, clínio, tá lindo! Peguei a minha segunda, meu segundo round, né, comidinha mexicana, ó, mutilada, oizinho, tudo certo aqui! Peguei uma sobremesinha aqui antes de ir embora, já que já estamos atrasados, mostrar pra vocês os típicos doces, né, americanos aqui nesse buffet! Isso aqui é rice crispy, que é tipo um cerealzinho, tá vendo? Aí ali atrás tem o bolo de cenoura, esse é o bolo de cenoura americano, tem cheio de... Nossa, e tudo mais, esse aqui é o German chocolate cake, que é um bolo de chocolate de coco, olha aqui, brownies diferentes, Esse aqui tem apple crisp, que é tipo uma tortinha de maçã, aí aqui tem rice pudding, olha só, e bread pudding, tem um arroz aqui, um gostoso, mas não é legal! Gente, chegamos agora nesse lugar que se chama Sea Quest, é muito bacana porque é como se fosse um aquário interativo, então as crianças podem brincar, Não é só aquário, tem também, ó, olha esse porquinho gigante aqui, ó, ó o tamanho dele, gente, olha aí, enorme, muito bonitinha, as crianças já estão aqui brincando, deixa eu mostrar pra vocês! Se inscreva no canal! Se inscreva no canal! E aí 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 Gente, olha que legal, aqui é um tanque enorme, gigante, você consegue interagir, né, dá comidinha, e aí tem umas, umas, como se diz isso, umas maquininhas, né, deixa eu ver se ele vai pegar, olha gente, ele pegou, cadê meu pai? E aí E aí Gente, que louco! Oh, eu dei um tanque muita man cues E aí E aí Esses dois cagóis que tá com medo Vai, põe a mão Vai, baby Olha isso, gente A aurorinha Tá caindo no sonho Meu pai, que suciação Eu tô aqui empacotando Todas nossas roupas de frio pra gente ir embora Ah, eu deixei ela aqui, né? Que eu tô ali passando de um carro pro outro as coisas Ai, ela dormiu, gente Oh, meu Deus, o dia são Solzinho gostoso Na cara, mamãe Soninho Gente, bom dia, hoje é sábado Dia 18 ou 17? Não, que dia hoje, gente, nem sei Dia 8, não sei, sábado Primeiro sábado do horário Estamos indo pra casa, dia 8, dia 8 Estamos indo pra casa, tá tudo arrumadinho Aqui, eu vou mostrar pra vocês E agora é isso Vamos voar pra nossa Flórida De voltar pro nosso lar Tô muito animada Não vejo a hora de chegar em casa Voltar pra nossa rotina Amanhã a gente vai descansar E segunda começa a rotina pesada, né? Mas enfim É isso Vamos agora dirigir pro aeroporto E voar São quatro horas de voo E a gente chega em casa à noite Porque ainda a gente tem Depois de chegar no aeroporto Tem que dirigir três horas Até chegar em casa A gente vai chegar no aeroporto de Tampa Tem que dirigir até Space Coast Até chegar em casa Mas é isso, tô bem animada pra voltar pro meu casinha Tudo arrumadinho Do jeitinho que a gente encontrou Sempre tentamos achar melhor Do que encontramos, né? Mas tá tudo Perfeitinho Tudo limpinho Fiz aquela faxininha Lavei todas as roupas de cama das meninas Incluindo os cobertores também Deixei tudo organizadinho Aqui no escritório também Tudo organizadinho Deixei uns brinquedos pra elas aqui Que a gente não vai usar Tem lixo ali pra jogar lá fora Quarto também Perfeitinho Ficava Tudo lavadinho As toalhas Lavei Enfim Tudo limpinho Glória a Deus E é isso Vamos correr Que as crianças já estão no carro com o Aaron E correr agora pro aeroporto Beijo Até mais, gente Tchau Essas montanhas maravilhosas Essas casinhas lindas Eu amo Eu amo o meu sonho É muito bonito Mas pena que tem esse inverno danado, né? Acabou Acabou a viagem pra entrar Pra voltar pra casa Começar o ano de verdade Agora sim Vamos começar o ano mesmo, né? Estamos muito animados Voltar pro nosso lar Organizar tudo, né? Porque sempre que alguém fica em casa A gente tem que reorganizar, né? Do nosso jeitinho de novo Mas tô muito animada Vou trabalhar também Vou botar escola Voltar na rotina das meninas Tentar voltar Fazer a luna Voltar dormir a gente inteira Que o mundo tá acordando a noite Ninguém tá dormindo direito Mas enfim Parar que essas doenças Gripe e tudo que a gente pegou aqui Esses vírus É muito ruim No lugar frio Você pega muito tipo de doença, né? Então é ruim Yeah, você e eu Yeah, você e eu Both longa for expressão For the things we like But we stay quiet Hold me now Hold me now Tell me things Tell me all about How you feel Just let yourself go Say it loud Say it loud Wake the world On the other side Make it real Just let yourself go Just let yourself go Just let yourself go Oh, yeah Just let go Just let go Chegamos Eles já tão correndo Já livre de jaqueta Que voo, que voo, meninas Cansativo Quase quatro horas no voo Mas sobrevivemos Que bom chegamos em casa Em casa não, né? Na Flórida Gente, o Ori está aqui falando Que ele não gosta do clima De ir, tá, né, filho? Yeah É ruim, né? Não gosta Muito frio lá, né? Muita neve Aqui é melhor, né? Tá brincando com o brinquedinho dele Aqui tem nossas malinhas Ó, tudo certinho A Aurorinha tá aqui brincando Né, Aurora? Gostoso o climinha, gente Olha esse sol Olha que lindo Ah, é muito gostoso aqui na Flórida Vale muito a pena Falamos de família De amigos de longa distância, né? Bastante tempo Mas A gente tá no lugar A gente se sente em casa A gente casou aqui Noivamos aqui A maioria dos nossos momentos felizes Foi aqui Lua de mel Parte da Lua de mel Foi aqui também Então assim A gente tem muito carinho pela Flórida Então Que bom que chegamos de volta ao lar, né? Agora É Dirigir Mais três horinhas Até chegar em casa Vou terminar esse vídeo Continuo um próximo A gente chegando em casa Organizando tudo, tá bom? Começando a rotina de volta na segunda, né? Hoje já é sábado, então Mais dois diazinhos Criança volta pra escola Vou dar uma faxinada em casa Organizar as roupas Enfim Trabalhar muito pra vocês, tá bom? Um beijo Obrigada por ter acompanhado até aqui Espero que tenham gostado Eu conheço as últimas 48 horas Da nossa viagem Não se esqueça Não se esqueça de se inscrever no canal Se você assistiu até aqui Coloca aqui nos comentários Bem-vindo a Lourida, tá bom? Beijo pra vocês Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau